Amigos e amigas do nosso programa Eu Tenho Jesus Cristo, eu quero agradecer todos vocês, eu quero agradecer de todo o meu coração a sociedade carioca que está apoiando o programa Eu Tenho Jesus Cristo, do Papa Francisco, eu apresento, mas o programa é dele, nós temos que tocar em frente tudo o que ele nos trouxe aqui no Brasil e fazer com que tudo floresça. E a Flora Santa Clara está nos apoiando, a loja Coração de Maria e a fábrica de cortinas, estofados e decorações que éramos. A gente quer agradecer todos vocês, com todo o nosso amor, eu quero agradecer as minhas queridas amigas que estão agora nos apoiando e nós vamos tocar esse programa para frente e cada vez mais vai crescer e nós vamos fazer muitas coisas maravilhosas para servir Jesus, sim, trabalhar para ele, para um mundo melhor, para uma sociedade e uma juventude mais contente e muito mais feliz e muito mais feliz. E muito mais feliz, eu volto no próximo programa. Eu Tenho Jesus Cristo e você aí também fica com Jesus Cristo. Um beijo grande, até lá, tchau.